Olá, eu sou a Ludmitte Neuengluf, doutora do curso de Biologia na Universidade de Adelta e Iseda. Hoje vamos continuar a abordar as práticas pedagógicas, continuando nos estilos de aprendizagem, terminando falando do método de Rony Halson. O método de Rony Halson foi elaborado pelo psicólogo Peter Rony e pela doutora Catarina Halson. Eles sugerem que a aprendizagem é resultante da interação entre o ambiente e as experiências prévias. Com esta, eles destacam quatro estilos de aprendizagem, o ativo, reflexivo, teórico e pragmático. O estilo ativo é aquele tipo de estilo em que a aprendizagem é feita mediante os desafios e as possibilidades de novas experiências e não gostam de prazos longos. Os alunos que aprendem as novas experiências não gostam de as experiências ou as atividades serem de longo prazo. São apenas de mentes abertas e entusiasmos por tarefas. O estilo reflexivo é um estilo de aprendizagem baseado em que o indivíduo ou aluno analisa todas as alternativas possíveis mediante as suas decisões diante de um trabalho, diante de uma tarefa, diante de uma atividade em sala de aula. E esta é baseada nas experiências, mas também nas observações do seu dia a dia. O estilo pragmático, ele sugere que as ideias e as práticas são impacientes. O estilo pragmático é aquele em que o aluno coloca as ideias em práticas, demonstra impaciências com discussões e pessoas extremamente abstratas. São realistas quando necessitam de tomar decisões e resolvê-las. Por exemplo, se eles estão diante de uma aula prática e não conseguem fazer a aula prática sem um roteio de atividade. Então, eles tornam-se impacientes. Logo, as suas aprendizagens tornam-se com dificuldades de impaciente. Obrigada pela atenção dispensada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.